Muito, mas muito, muito, muito mesmo, não repeti, seguro. O ex-ministro de Finanças, Geraldo Martins, e pedi a Domingos Simões Pereira, para a forma ser partido, na qual Domingos Simões Pereira nunca dava ouvido, mas isto torna-se uma realidade dia após dia. Para ver de quê? A razão pela qual Domingos Simões Pereira, e ponderá, disse a P.A.I.Z.C. Para ver de como é? P.A.I.Z.C. sempre foi traidores, e nunca quis entescar na muda. Este foi um dos conversas de Domingos Simões Pereira. Ele disse a P.A.I.Z.C., mas ele não vai formar esse partido. disse, esse é aquele partido com o Domingos na boa forma. Mas a questão que está no partido com o Domingos na boa forma. Problema e que está lá. A minha questão está a seguinte, falando politicamente caso de sobrevivência do P.A.I.Z.C. E que é que não há papel dele? Reparem uma coisa, Domingos Simões Pereira, conversa que teve com alguns dintes e com o próprio ex-ministro de Finanças, Geraldo Martins, e na boa com alguns dintes que ele disse na P.A.I.Z.C., e na boa com eles, nesse novo partido que na boa funda. Um deles, Dionísio Pereira e na boa com ele. Geraldo Martins e na boa com ele. A única coisa que o Domingos Simões Pereira não conseguiu levar, com até esse momento que não há papel com o Bocco, que confirmou Domingos como é na boa, e João Bernardo Vera. E esse misto continua na P.A.I.Z.C. Esse único alguém que cada Domingos fala de como é na boa, junto com ele nesse novo partido. João Bernardo Vera. Atenção. João Bernardo Vera e o único alguém que cada Domingos mostra a resposta de como é na boa. Acompanha com o Domingos Simões Pereira nesse novo partido. Mas o resto de gente é na companhia com o Domingos Simões Pereira. Então, daí que a nós, Suma Min, não chamados de infiltrados, não chamados de como é na boa, não gostar de P.A.I.Z.C., tudo bem, não chamados de como é a nós, sempre não foi de infiltrados de Madénsia XV, dentro de seio dos libertadores. Então, gosto não na Bajubi, para quem é traidor de P.A.I.Z.C. e para quem é que gosta de P.A.I.Z.C. Porque o Domingos Simões Pereira, a hora que ele ainda sai na P.A.I.Z.C., ainda põe-se cargo à disposição, ainda vai formar-se partido, e a hora que o Domingos vai formar-se partido, esses simpatizantes que estão, que autoproclamam, como se fosse militante de P.A.I.Z.C. e esse estudo, não é inclina, ainda vai pegar atrás do Domingos Simões Pereira, ainda começa a bater e fala, viva macho, atenção, o B.A.I.Z. parte, muito bem. Domingos, a hora que o Domingos vai formar-se partido, a hora que o Domingos sai na P.A.I.Z.C., esses simpatizantes, tudo não pega, se trazem. Então, logo, não é que ele é militante de convicção, porque nós não sabemos como é que é todo mundo, é simpatizante de Domingos Simões Pereira, ele está falando como, ele é militante de P.A.I.Z.C., e é isso que ele está falando. Então, se Domingos Simões Pereira sai na P.A.I.Z.C., ele precisou, aqueles que estão cobrados mal, no nome de P.A.I.Z.C., para que eles acompanham Domingos Simões Pereira. Mas aqueles outros que estão cobrados mal, que estão me tiverem opinião, construtivamente, em prol de um Guilherme melhor, que eles dizem ficar no meu ponto de vista, eles dizem ficar na P.A.I.Z.C., eles dizem Domingos, para eles são, e bem que aqueles ativistas que estão cobrados mal, para eles acompanhar com Domingos Simões Pereira. Então, se eles e que traidor, sempre gostam de P.A.I.Z.C., eles são militantes de convicção, ora que o Domingo não vem, é que eles acompanham com Domingos, e que o próprio, e que o próprio, estrutura de P.A.I.Z.C., lá que eu me sinto bem, e que o Domingo Simões Pereira, eles começam uma campanha, uma campanha que o Domingo é bem começar. Mas que campanha, como é que eles estão aqui? Que campanha é que eles começam no interior do país, eles começam secretamente. Domingo, que equipa que eles formam, e que mesmo equipa, que eles começam na estrutura de partido, onde eles começam na base, ora que eles chegam na base, eles dividem base na metade. P.A.I.Z.C. fica com metade, Domingo não fica com metade. Se eles chegam na base, eles vão para a secção. E ora que eles chegam na secção, eles chegam na F.A.I.Z.C. campanha secretamente, eles dividem a secção na metade. Domingo não fica com metade, P.A.I.Z.C. fica com metade. Mas, Domingo Simões Pereira, eles vão ter base na nossa cidade. Mas, quando eles buscam base, a base é na estrutura de P.A.I.Z.C. que Domingo não vai ter a base. Ora que eles chegam lá, eles vão para setor. Porque não não sei como, mas tem um setor real. Domingo, se equipa que eles vão lá, eles dividem a metade. Metade não fica com P.A.I.Z.C. aquele outro metade que eles estão entendendo como meninos de praça, mais inteligentes, mais acadêmicos, mais participativos, eles vão ter aquelas, que eles vão diretamente para o partido do Domingo Simões Pereira. Não vão para o UDEMU setorial. As equipas de Domingo vão fazer trabalho lá, naquele UDEMU setorial. E ora que eles chegam no UDEMU setorial, eles vão dividir aquilo base na metade. Domingo não fica com metade para ser partido, e aquele metade não fica e não fica para P.A.I.Z.C. Então, isso quer dizer, se a menina faze previsão de como metade, metade, metade. Mas quem que garante pode dizer como Domingo pode ficar com tudo. Mas a menina faze só previsão, metade, metade. Não é o SEDE lá, na UDEMU. Não é bem para com o Comitê Central próprio do partido. E naquele Comitê Central do partido, mas antes de chegar no Comitê Central do partido, não é o SEDE lá, ainda para o SEDE regional. E naquele SEDE regional, Domingos não toma metade lá, porque ora que não fala boas, não toma metade. E como uma, não chega só e toma. Não. E equipas que não formaram, mas que equipas que não formaram, não dentro do P.A.I.Z.C. que equipas não sai. E que equipas que não vai ao interior vai trabalhar. Em serviço de Domingos e não em serviço de P.A.I.Z.C. porque o trabalho está já e não tem como isso, secretamente. Então, ele vai fazer o trabalho no SEDE regional. Naquele SEDE regional, ele vai fazer ser diagnóstico para tentar saber quantos gente que está com o Domingos. Naquele que olha? Ora, o dia com o Manin, se tem 5 ou 10 ou 20%, só podemos, 20 pessoas, que elas não saem. Ele sai, ele vai para o novo partido do Domingo e um queda para o P.A.I.Z.C. E depois, não vai para o DEMU regional. Na o DEMU regional, não vai para o Comitê Central. Mas não é um Comitê Central que está dividido em vários grupos. Mas não é que grupos do Comitê Central? Domingos Somos Pereira tem essa influência no Comitê Central do P.A.I.Z.C. E não quebra o Comitê Central na metade. Aquela metade vai juntar com o Domingos Somos Pereira nesse novo partido. E aquela outra metade continua com a convicção para ficar no P.A.I.Z.C. E a hora que não sai no Comitê Central não vai para o B.A.I.Z.C. A hora que não falou do B.A.I.Z.C. não vai para o B.A.I.Z.C. Até no B.A.I.Z.C. não vai para o setor e esse estudo não tem queda. Como é que não tem queda? Porque tem alguns gente lá que ainda está compactando com a ideia do atual líder que é do Domingos Somos Pereira. Então ele não tem mais uma quebra naquele caso lá. Metade fica no P.A.I.Z.C. E aquela outra metade ele não vai para o novo partido do Domingos Somos Pereira. Não vai para Secretariado Nacional. Ele não tem alguma Secretariado Nacional que ali não existe que ele não vai contar com ele porque ele é mesmo que mantém no P.A.I.Z.C. nova liderança que ele tem como secretário nacional. Para ver o que? Porque falando de idade que ele tem P.A.I.Z.C. novo líder na B.A.I.Z.C. disse mais juventude para dar mais oportunidade aos jovens aos jovens mais participativos aos jovens mais dinâmicos com visão ampla. Então me pensa como ele e um carta fora de barragem mas tudo tem de cá como ele também e por Domingos Somos Pereira mas mesmo que ele pegue a trás Domingos Somos Pereira e que ainda continua sendo secretário nacional. Esse e e e um fonte seguro também. Depois B.A.I.Z.C. nona disso o Conselho Nacional de Exurdição que lá é menos importante para Domingos Somos Pereira. Agora nona é para estrutura regional de partido nona órgãos de partido próprio botanou aquelas conferências regionales que nós estamos facendo. Depois das conferências regionais nós temos também conselhos regionais comissão política regional secretariado regional conselho regional de exurdição esse estudo e faz parte de órgão e órgão nona falou de órgão nona falou de estrutura de partido e depois botanou mas ainda não só suma cutene de setor que não falou de conferência setorial comissão política setorial que secretariado setorial e esse estudo ainda tem um diagnóstico como é que diagnóstico não é facido não é facido uma campanha à escura ainda que está muito bem na escura ainda que não é facido esses grandes levantamentos na qual pode quebrar o PAYZC então a minha pergunta é a seguinte por que comanda Domingos se não forma um novo partido e tem que estar para buscar estrutura na PAYZC essa é a minha dúvida que eu me entendo e tem que ir buscar estrutura na PAYZC mas o que é que mandei cá para ir buscar estrutura em outros partidos só na PAYZC que tem que ir buscar estrutura para montar essa base então supomos que Domingos vamos esperar e bem conseguir essa política ali porque ele é muito bom na matemática não supõe e bem conseguir quebrar com o PAYZC na metade então não pode fazer a menor previsão PAYZC na última eleição esse é com 47 deputados nesse 47 deputados se Domingos mostramos para conseguir quebrar com o PAYZC na metade não foi e pude conseguir tirar 22 deputados para esse novo partido ele Domingos não foi PAYZC pude até conseguir 25 deputados e hora que o PAYZC conseguir 25 deputados então esse é uma derrota para o próprio partido então Madem Z15 PRS ou APU PDS um desses pude bem ganhar eleição mas eleição e mais perto ganho para Madem Z15 agora quando falam Madem Z15 outros falam não e bem para Madem Z15 não se pode ver muito bem como é que Madem Z15 está muito bem estruturado Madem Z15 tem que estrutura que tem Madem nunca tem estrutura de base Madem usa uma política muito bem pensada e vamos buscar que dintes que o Domingos entendeu como é eles infiltrados na partido Madem vamos buscar eles que eles agora barros de PAYZC então vamos buscar que lá vamos organizar estruturas de base através de estruturas de base de PAYZC na pessoa que dintes que o Domingos é cerca pensando como é infiltrados na PAYZC então nesse caso não pode garantir bons de como é futurologia PAYZC está morto aqueles que me estivam mandando PAYZC para o museu seu sonho está concretizado porque PAYZC ainda vai diretamente para o museu nunca mais PAYZC vai ser uma alternativa na Guiné-Bissau porque o próprio Domingos é ele que ainda dividiu PAYZC na metade porque hora que Domingos nascei eu nascei com metade de PAYZC ainda leva eles hora que ele leva metade de PAYZC aquele outro metade de PAYZC que sobra lá ainda tem grandes desconfianças porque tudo lideranças com bem é que até cria aquele ponto de confiança onde todos os militantes se sentem seguros dentro do projeto PAYZC todos líderes nunca fazerem então se PAYZC nunca faz não está perante uma derrota escandalosa de PAYZC nos próximos anos porque repara uma coisa hora que Domingos chamamos para entrega a entrega esse partido PAYZC ele vai abrir uma frente PAYZC muito frágil para ver de que porque PAYZC é pecador de PAYZC desde esse cabelo até nessa unha de pé tudo na dela para ver de que porque tem vários vários problemas que existem na PAYZC um PAYZC tem que estar azoelha na chão perante o povo de Guiné-Bissau para pedir desculpas no nome de manhacos do Cobado só pelo facto José Marovás não mandava como presidente da república em segundo lugar PAYZC tem que estar azoelha esse novo líder que não vem e tem um trabalho com mais pincha barco porque tem que pedir perdão no nome de balanças que tem dado no Cobado para ativistas de PAYZC que autoproclama como se fosse militantes do PAYZC que tem estado na Cobado balanças mal eles tem que estar azoelha e pedir perdão e não na sede lá império fulano que tem estado na falada e tem ainda aquilo duro no coração de alguns fulano e esse novo líder é obrigado azoelha para pedir perdão para todos fulano que se sintam ofendidos com insultos hora que sair de lá então tem que estar o último com mandingas mandingas que tem estado em nome de PAYZC e em nome de militância de PAYZC e em nome de ativistas de PAYZC então que novo líder ainda tem uma tarefa muito difícil quando contornar essas tarefas tudo para ir para o PAYZC bem afirmar como alternativa eles nunca estão nascendo para ver de que porque ainda tem mesmo na altura ainda tem aquilo descontente na PAYZC porque o PAYZC sempre foi assim e sempre será e nunca é na muda aquilo descontente porque se você nota muito bem todos os militantes de PAYZC que se sentem excluídos no projeto estão recorrendo para o PAYZC mas estão recorrendo para o PRS e estão recorrendo para o PDZB estão recorrendo para o PAYZC para ver de que porque o PAYZC é um partido que sai recentemente dentro do PAYZC e lógico que o próprio PRS também sai dentro do PAYZC para o PDZB e sai dentro do PAYZC então é partido estudo que o fundador sai dentro do PAYZC mas não falou recentemente mas em 2015 e partido recentemente que sai dentro do PAYZC então o que está ali o próprio PAYZC e cada tem margem de manobra porque a nós na Guiné-Bissau no dia 10 de março de 2023 Guiné-Bissau é obrigado para a eleição legislativa para a legítima seu órgão então eu tenho 3 anos daqui a 2023 aliás eu tenho 3 anos porque ano acabou depois de setembro eu tenho pouco mês para 2021 não depois 2 anos e alguns meses para não vai para eleição legislativa naquela eleição legislativa eu tenho 2 anos para a eleição legislativa PAYZC não tem problema ainda de organizar partido PAYZC não tem problema de liderança porque ela começa a guerra ante eles não tem que ser líder não tem que ser líder não tem que ter liderado não tem que ter liderado ainda discutindo aqui guerra de liderança então hora que é continuando aqui ser guerra de liderança o que é que não acontece uma DZ15 fortifica mais ainda se base PRS fortifica mais ainda se base a PAYZB fortifica mais ainda se base enquanto o PAYZC tem problema de liderança PAYZC tem problema de estrutura porque a nona se é uma PAYZC que está muito bem estruturada toda estrutura de PAYZC e 70% da estrutura da PAYZC está sob controle de Madem Z15 para bem de que? para bem de política de domingo se mostrar porque ele domingo ele está entendendo como a boa infiltrada ele está cercando ele está entendendo como a boa infiltrada ele está cercando e que gente agora está recorrendo diretamente para Madem Z15 é para fortificar Madem Z15 e que gente que faz com que Madem Z15 chegue 27 deputados e que gente que faz com que Madem Z15 ganhe eleições presidenciais mas ainda gente não deve sair mais na PAYZC ora que ora que domingo se mostrar e continua que essa política mas a mim não está sugerindo o próprio domingo se mostrar na verdade ele sempre foi militante do PAYZC se não entregava partido para ir sair ele só domingo se mostrar para ir para formar esse partido que restos de gente para ir falar não a BOS tem que ficar na PAYZC porque na PAYZC também hoje a BOS não forma nova equipa assim a mim não pude concordar com o domingo se mostrar ao invés de ir para arrebentar a estrutura de PAYZC na metade para ir tomar aqui metade e levar para esse novo partido para ir ficar aqui metade na PAYZC mas naquíssima metade que não é de ser na PAYZC quem que garantiu que uma PAYZC pode bem afirmar como alternativa perante uma potência de Madem Z15 com o PRS com a PUP e o PDC será? então ele comanda a PAYZC ir na Lúnia Governação essa é uma realidade PAYZC na Lúnia Governação mas e bom para tudo que lhe é seguidores e para tudo que lhe é amigos que estão seguindo de uma maneira direta ou indiretamente esse é um apelo que lhe faz se domingo o Simão espera e bem concretiza esse sonho e põe-se cargo à disposição na partido que lhes com a mim não contam na TAPAPEBA com eles na Messenger e na outros meios com o TAPAPEBA com eles e que gente manda mensagem e fala parabéns não cana bloquê-los mas tudo que lhes não cana papel com eles na Messenger não cana afinidade com eles se domingo o Simão espera e põe-se cargo à disposição quem que manda mensagem tenta ligar na bloquê-lo porque ele não goza não comer porque a nós durante o tempo tudo que a nós não lutava para libertar PAYZC gente tentava não entendia como não está na brincadeira ou a nós não está no gozo então se esse caso bem consuma isso é de uma realidade partido libertado vou ligar na bloquê-lo não se viu como vou ligar só na bloquê-lo vou mandar mensagem ou falar parabéns na bloquê-lo então e esse que está e por outro lado alguns dintes tentaram apontar mas se domingo sai na PAYZC que será que a bota me vou na RIPA para PAYZC é que e preciso para aí ficar muito bem claro mas não esclare se pode se contra domingos a hora que entrega partido se a mim na RIPA PAYZC e é que alguns dintes estão fazendo pergunta mas não esclare se pode desde já para perceber a bota pouco dintes que não é bem para perceber o futuro político antes da eleição presidencial a menção estava de costa virada com o partido a minha oposição feroz contra PAYZC o que é que acontece no círculo XIV não tem uma estrutura muito bem montada aquela estrutura que tem o nome do movimento SUSIJALO quando a gente falou de movimento criado no círculo XIV e nomeadamente naquele partido quem coordena aquele movimento é a mim a mim que coordenador e aquilo estruturas como montado é que responde a mim está sob controle a mim como sendo coordenador e a mim não é ser o último alguém que não trai SUSI Barbosa JALO então se a estrutura está respondendo na minha mão a mim está obrigatoriamente não tem que te responder para SUSI Barbosa se SUSI Barbosa e carriba na PAYZC não acompanha com ela não tem que te acompanha com ela porque a estrutura em si estrutura claro que a ideia e de mim a nós como monta aquela estrutura mas estrutura não responde para mim e a mim não responde para SUSI Barbosa e ora com SUSI Barbosa qualquer partido que vem não pega se traz é preciso para ficar claro porque a mim sempre me conta a mim é ativista de SUSI Barbosa a minha ativista de PAYZC não mas sim a mim e militante também de PAYZC mas a atual PAYZC de Domingos Somos Pereira a mim nunca faz parte dessa atual PAYZC de Domingos Somos Pereira nunca faz parte mas sim não faz parte daquele PAYZC de antigos combatentes da liberdade da pátria e de combatentes da liberdade da pátria e de Amiga Cabral não faz parte daquele partido agora atualmente atualmente preciso para isso ficar muito bem claro SUSI Barbosa não continua a pegar esse traço mesmo que Domingos Somos Pereira a hoje ou amanhã ou depois da manhã ou daqui a uma semana ou daqui a um mês ou daqui a dois meses se põe esse cargo à disposição da PAYZC a mim com a minha estrutura não cair não cair não cair não cair não cair amanhã e minha irmã não cair não cair não cair não cair porque a estrutura tem que estar obedecendo a mim o que a mim fala e a mim não tem que estar obedecendo o que o SUSI fala é que este PAYZ fica muito bem claro para tudo aqueles que estão seguindo e para tudo aqueles que estão acompanhando no ativismo político na rede social e para isso fica muito bem claro a mim nesse exato momento minha primeira luta é para libertar PAYZC na mão de Domingos Mós Pereira para entregar PAYZC na mão de bons filhos de Guiné que não vão trabalhar no processo de unidade e luta então a hora que não concretizar esse processo de unidade e luta não concretizar aquilo automaticamente não cair para PAYZC que minha estrutura não círculo 14 não tem dado o papel que tudo estrutura então falam eles bom o que o doutor está falando não transmite boas e o que ela não faz agora o que está a mim nunca faz parte de PAYZC de Domingos Mós Pereira nunca faz parte alguns estão falando a mim de Mademus claro 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 porque não nunca percebe Mademus e 15 então Mademus e 15 é partido político claro que Mademus e 15 é partido político não faz parte sim senhor então o que está ali a nós enquanto altos dirigentes de movimento de salvação de PAYZC não tem várias etapas primeira etapa e para salvar PAYZC na Monde Domingos Mós Pereira segunda etapa e para entrega PAYZC na Monde Bom Vídeos de Guiné-Bissau para trabalhar na processo de unidade e luta depois para trabalhar para progresso depois eu tenho outra etapa qualquer etapa na BIM ao público na Retira definitivamente na fileira de PAYZC ninguém pode garantir que uma hora que o próximo líder bem chamando para negociar com mim não pode me fazer negociar aquele nunca a mim quem responde para ele e Suzy Barbosa estrutura de partido na na círculo 14 até responde para mim a hora que estrutura responde para mim a mim não responde para Suzy Barbosa se não não está então esse nome fica muito bem claro de como a estrutura não responde para mim a mim não responde para Suzy Barbosa então mais uma vez não me te falar para garantir tudo a gente de como a nós enquanto dirigentes daquele casa nunca contra Domingos Sommage Pereira e nem tampouco não contra pessoa de Domingos Sommage Pereira a mim para já nunca encontra Domingos Sommage Pereira sem maneira de fazer política sem maneira de levar PLGC sem maneira de fichar Guiné Bissau sem maneira de barrage de Bissau sem maneira de dividir filhos de Guiné que a que a a minha sonho e para filhos de Guiné une ela comandou por acaso com Amílcar Cabral falar a divisa de PLGC é unidade e luta então e esse também que minha divisa porque o próprio Amílcar Cabral usa desporto cultura que desporto que usa para o unifício de Guiné para não ser um povo livre independente para não não marcha com o pé para não pensar com a cabeça então e esse é um dos minha desejo também mas esse minha desejo para me finalizar mais uma vez minha desejo e que a hora que o domingo se esperar largar o pé e esse não está fora de questão domingo se não se não se carregou a disposição de movimento de salvação de PSEC amém que coordenador dia que domingo foi partido a disposição de todo o vídeo signé amém amém na põe minha cargo à disposição na sair no movimento de salvação de PSEC não está na entrada de outro domingo na saia na PSEC amém também na saia como coordenador de movimento de salvação de PSEC um obrigado para sair um focalização na Suzy Barbosa mais nada onde é que Suzy vai lá que não vai onde é que Suzy fala para nós lá que não vai porque não tem ideologia não está rev na doutora Suzy Barbosa é ela que está ensinando política então nunca não trair confiança política de Suzy Barbosa não aprende tudo e nunca não largar na mão não continua agarra Suzy na mão não acompanha com Suzy doa a quem doer não acompanha com ela muito obrigado não tem sede com foi muito bem claro de minha abordagem no que diz respeito meu futuro político ora que o domingo se eu não esperava sair a mim também não sair porque eu tinha mais necessidade de poder continuar na PISC um obrigado retirar também para me pegar atrás de minha irmã que seria Suzy Carla Barbosa de Alô muito boa noite para todos oた o o o o Aleluia, minha paz Aleluia, minha paz Aleluia, minha paz Aleluia, minha paz Um dia em corda para a manhã de tu vida E abri minha conta de Facebook com a manhã Hoje é um centenário de mensagens com comentários De minha paz com amigos e amigas E logo eu fico emocionado por chegar a terra Nunca tem nada de falar, vou sonhar Se cobrir gato de fundo em meu coração Obrigado, minha paz Sempre que nós está junto Obrigado, minha paz Nós está junto Obrigado, minha paz Sempre que nós está junto